Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os 5 locais dos artefatos alienígenas Que já estão disponíveis no mapa pra você coletar Pra quem não sabe, esses artefatos você utiliza para desbloquear as versões customizáveis da primeira skin liberada no passe de batalha Olhem só, os locais estão marcando em vermelho aí no mapa Você já pode cair numa partida solo e coletar então esses artefatos E agora eu vou entrar no jogo e mostrar o local exato de cada um deles para vocês Um dos artefatos fica aqui na Toca do Gato Toca do Gato tá aqui, o posto de gasolina Aqui tá a Toca do Gato em si Do lado esquerdo tem essa paradinha aqui com a cabeça do Peixoto E aqui ó manos, bem no meio vai ter esse artefato É só você vir aqui e coletar Não muito longe daqui, no centro do mapa Vocês vão encontrar outro artefato Fica exatamente no centro, tá? Bem ali naquela cratera Então é o local realmente mais fácil, eu acho Pra você coletar o artefato Olhem só, como dá pra ver, tô chegando aqui Se o replay fosse mais rápido, seria melhor, né? Mas enfim Aqui ó manos, fica bem aqui no centro Aqui da água, é só você vir aqui e coletar também o segundo artefato O terceiro artefato fica aqui no Pomar Bem à frente aqui, acima do restaurante Tomatão Aqui no Pomar mesmo, bem na frente da Casa Branca Do lado esquerdo Vai ter então o terceiro artefato E um detalhe, pelo jeito toda semana Cinco novos artefatos vão ser colocados no mapa Então toda semana eu vou postar vídeos mostrando pra vocês Todos os novos locais Já mostrei três aqui agora O quarto artefato fica bem aqui do lado Do Litoral Límpio, tá? Na verdade agora se chama Costa Costa alguma coisa, esqueci o nome Costa Convicta, acho que é Enfim, aqui do lado direito vai ter essa torre aqui do Pináculo E aqui ó, na metade da torre Vai ter o quarto artefato E o último artefato colocado no mapa nessa semana Fica lá no restaurante Dom Burgão Ali do lado, né? Do Bosque Choroso Não muito longe aqui também de Alameira Arborizada Que eu estou chegando e já vou mostrar pra vocês Aqui ó, mano, o restaurante Dom Burgão Do lado, né? Tem essa parada aqui de madeira e tudo mais E vocês podem notar nessa pequena construção aqui de madeira O quinto artefato, né? Para você coletar aqui agora na primeira semana, ok? Então lembrando, é só você visitar esses cinco locais em vermelho Para coletar, né? Todos os artefatos aqui da primeira semana da temporada 7 Então é isso Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão aí porque me ajuda muito, tá? Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows Eu fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau